Foram liberados 273 milhões de reais para manutenção e custeio de instituições federais. Os recursos contemplam universidades e a rede de educação profissional, científica e tecnológica. A maior parte dos valores, 187 milhões de reais, foi destinada às universidades federais, incluindo repasses para os hospitais universitários. Já a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica recebeu outros 82 milhões de reais. O restante foi repassado ao Instituto Nacional de Educação de Surdos, ao Instituto Benjamin Constant e à Fundação Joaquim Nabuco. Desde o início do ano, o MEC repassou mais de 4 bilhões de reais para o setor. De Brasília, Maraquenup.